Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a mais um Deathmatch aqui no canal do Aka, mais do que um prazer ter vocês comigo Pra quem não sabe o que consiste no Deathmatch, eu basicamente pego todas as pessoas que contribuem com o canal de alguma forma Todos os padrinhos, todos os membros, todos os subs lá do Twitch E eu trago pra um jogo de vida ou morte, onde o sobrevivente, ou o cara com maior score depois de um certo tempo Ele vai ser o ganhador de um jogo, de uma lista de quase 100 jogos que eu entrego pra ele no Discord, tá galera? Então, pra você participar, primeiro você tem que estar apoiando o canal financeiramente de alguma forma Segundo, você tem que ir lá no Discord se você ganhar e falar comigo por mensagem em particular, tudo bem? Então galera, olha só, quero mostrar aqui pra vocês, nós estamos no World Box, um joguinho bem bacana, simulador de mundo, tá? E eu basicamente coloquei todo mundo que apoia o canal de alguma forma aqui financeiramente, tudo bem? Todos os padrinhos, subs, membros, estão todos aqui galera, tá? Vocês podem ver esse mapa que ele simula um mapa mundial mesmo, né? Nós temos o Brasil, o Brasil não, perdão, nós temos as Américas aqui, nós temos o Velho Continente, perdão, a África, né? Então, as pessoas já estão setadas aqui, são várias raças, podem ter raças diferentes aqui galera, só pra vocês terem ideia Isso aqui, por exemplo, é uma raça de Orc, o Luluba que é uma raça de Elfos, o Comedinha é humano e assim sucessivamente, tá? Tem anões e tudo mais aí, então agora eles vão tentar lutar por sobrevivência E aquele sobrevivente que permanecer aqui, ou daqui 10 ou 20 minutos, se o cara com maior score vai ser o vencedor, tá galera? Então, vai ser isso, a minha medida Daqui 10 minutos, vamos colocar 10 minutos pra ficar fixo, ou o sobrevivente, tudo bem? De cara aqui, eu já vou habilitar Onde é? Onde era mesmo? Acho que aqui, aqui, não, 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 não Aqui, perfeito, ok Vamos habilitar, não vamos habilitar a paz contínua, não vamos colocar monstros pacíficos Vamos na Play, vamos desabilitar Na verdade, eu quero vir aqui, quero deixar isso aqui habilitado, perfeito Vamos desabilitar a interface de baixo E vamos colocar a velocidade um pouquinho mais rápida, galera Deixa as coisas acontecerem aí Boa sorte pra todos os envolvidos Boa sorte pra todos os envolvidos ! Ok galera Se passaram os 10 minutos aqui E agora é hora de ver quem é o ganhador Como vocês podem ver Algumas nações sobraram Várias aqui sumiram Outras sobraram Algumas surgiram Tem nações aqui que eu não criei no início Mas elas surgiram Mas vamos ver Vamos dar uma olhada para ver quem é o vencedor Desse Deathmatch galera Então é isso O vencedor dessa rodada é o Sr. Kelson Sr. Kelson por favor me procure lá No Discord que vai ser um prazer Passar o jogo para você Galera espero que vocês tenham gostado De mais um Deathmatch Como sempre mais Compreendendo vocês comigo Até o próximo Deathmatch No mês que vem Se você tem alguma sugestão De algum jogo que eu possa realizar Esse tipo de partida aqui Por favor deixe aqui nos comentários Tudo bem Aquele abraço galera E tchau tchau E tchau tchau tchau